Eu sei o que acontece, eu tô ficando traumatizado das minhas amizades masculinas, aí eu tô preferindo mais se aproximar das meninas, porque eu acho elas com o coração mais puro, eu sinto que elas são mais sinceras, sabe? Os homens normalmente costumam me dar facada nas costas, sacou? Traumatizei muito aí com velhas amizades, e aí esses dias eu tô, tipo, conhecendo a galera que tá se aproximando mais, numa família mesmo, sabe? Um ritmo mais familiar, assim, e aí, tipo, às vezes, quando você veio com a mina, assim, que você acha que, pô, tá tendo alguma coisa, é mais pegar da família mesmo, negócio, business, entendeu? Então, não, então, gostei, gostei do seu papo aí, toda a lorotinha que tu inventou aí na tua cabeça pra tentar ter razão, mas numa coisa você realmente, você tem razão. Amizade feminina é mais sincera, por isso que você é mais sincera contigo. Tu, sozinho, tu é uma coisa, quando tu tá com a mina, tu é outra. Eu ia fazer um bagulho, não, deixa eu falar, que eu não terminei, agora eu deixei tu falar, agora tu me escuta no bagulho. Eu ia fazer um bagulho contigo, ia te levar lá da mesma forma que tu fez quando tu teve a oportunidade, eu ia fazer agora. Só que tu recebeu a mensagem, ficou aí de paspalho o dia inteiro, dando closezinho na cidade com a mina, nem pra ter a educação de responder, nem pra falar, não, hoje não dá, entendeu? Então, assim, pra tu, a gente conversa sobre a vavá, conversa sobre negócio, mas nada além disso. Tô bem suave, não gosto de amigo assim, que a amizade que muda por mina não é amizade, pegou a visão? Tinha algo além disso? Não, só isso mesmo. Não, mas como é que faz pra gente, pra eu mostrar que tudo mudou? Eu mudei, tô diferente. É, eu também mudei. Eu vou lá que eu tenho que trabalhar. Calma, Drago, não, vamos conversar aqui, pelo amor de Deus, não tem que parar assim, entendeu? Não, tem que trabalhar, tem que trabalhar, só, é nóis. Não, tá, a gente vai se vendo. É isso, gente, é RP, gente, é RP, relaxa. Vou colar bonito, hein?